Terminado o passo 2, então se selecionou qual é o melhor classificador fraco. E o passo 3, em contraste com o anterior, ele é relativamente simples, porque o passo 3 basicamente está indicando que após a seleção eu preciso guardar esse classificador fraco, que é o melhor classificador que eu obtive na iteração T, esse T minúsculo. Então essa palavra aqui, definição, num software, seria basicamente armazenar esse classificador. Aí para isso eu estou guardando a função que foi escolhida, então isso daqui são os parâmetros do modelo, se fosse uma rede neural seriam os valores dos pesos. Aqui como a gente está assumindo uma decision stamp, seria basicamente qual foi a dimensão, qual foi a feature, o parâmetro de entrada que foi escolhido. A gente está também guardando o valor da desigualdade, se é maior ou menor. O limiar também calculado para a decisão. Então isso basicamente é para guardar o classificador dessa iteração, o classificador definir, o classificador dessa iteração T. Aí agora no passo 4, é interessante a atualização dos pesos, porque nós já falamos que ela tem que ser feita, de tal maneira que o algoritmo nas próximas iterações concentre nos exemplos que até então ele vem desempenhando um mau trabalho. E aí como é que a gente vai fazer isso? É a partir de um parâmetro de aprendizado beta, que é calculado para a iteração. Esse beta T, ele é com base no epsilon, e o que a gente só lembrando, o epsilon é a soma ponderada, que foi calculada no passo 2 para esse que é o melhor classificador. Então como ela é uma soma desses pesos, se não houver nenhum erro, ela é zero. Naquela iteração não havendo nenhum erro, se vocês forem observar o passo 2, ela é zero. E se todo mundo tiver errado, o outro lado, então esse epsilon seria 1. Mas aí, como a gente está lidando com classificação binária, é óbvio que se eu estiver errando muito, errando todos, basta eu inverter minha decisão, basta eu mudar o lado da desigualdade. Se eu estou me decidindo pela classe positiva, basta eu fazer classe negativa, e aí eu vou acertar tudo. Então, para classificação binária, a gente assume que o pior caso é uma taxa de erro de meio. Não vai ser pior que meio. Então eu plotei essa relação aqui do beta pelo epsilon, aqui nessa curva, e eu fiz a abscissa de zero, até esse ponto que mal dá para ver aqui, é meio. Por que não maior que meio? Porque se fosse 0,6, eu invertia a decisão e ficaria com um novo classificador com 0,4. Então, é interessante também observar que o epsilon é diferente do E. Esse E que vai aparecer aqui, o subíndice I, ele é usado para percorrer o conjunto de treino. Então, ele vai de 1 até, por exemplo, 2.000. Se eu tiver 2.000, exemplo de treino, que é o N minúsculo na notação. Então, não confundo o T, é para a iteração. Então, eu termino o passo 2, eu sei qual foi o classificador melhor, o classificador fraco que eu escolhi, e qual é o E de T. E aí, agora eu vou atualizar o peso de uma forma individual, para cada exemplo. E esse aí aqui, ele vai ser 0 ou 1. Se o exemplo específico, o iésimo exemplo, eu acertei ou não, quando eu levo em conta não só esse classificador fraco, mas todos os anteriores. Isso é algo que eu ressaltei no slide anterior, que um dos bullets leva a crer que esse erro, ele é feito só com base nesse último classificador fraco. Mas não. A maioria das implementações de boosting, ela vai levar em conta todos os classificadores que eu tenho até então. Então, por exemplo, se eu já estou na iteração 13, eu já tenho projetado 13 classificadores fracos quando eu termino o passo 2. Eu levo em conta todos eles, para encontrar a decisão. E aí, com base nessa decisão, é que eu sei o ei. E agora a gente vai fazer o seguinte, se eu observar essa curva, quando eu vario o épsilon, ele, basicamente, quando varia de 0 a 0, ele leva o beta. Por exemplo, quando o épsilon é 0, dá para ver aqui fácil que o beta é 0. Então, no 0 na abscissa ou 0 na ordenada. E aí, à medida que eu vou aumentando, ele vai até chegar em meio. Então, quando ele chega em meio, o beta é 1. Então, o máximo valor do beta é 1. Então, a gente pode assumir aqui, nessa maneira de atualizar, que o beta é um número menor que 1. E aí, quando eu tenho um erro, certo? Então, nota só. Se eu tenho um erro, esse cara, que é o ei, ele vai ficar como 1. E aí, eu tenho, então, o beta elevado a 0. De tal maneira que, para os exemplos que eu classifiquei errado, o peso permanece constante. Agora, para os exemplos que eu classifiquei corretamente, esse ei aqui é 0. E aí, o beta elevado a 1. E como ele é um número menor que 1, ele decresce o peso dos exemplos que eu classifiquei corretamente. Vocês lembram, nos slides anteriores, na ilustração, a gente estava aumentando o raio do círculo dos exemplos classificados incorretamente. Mas isso só efetivamente acontece, esse aumento, quando eu faço a normalização para que esse W seja uma distribuição de probabilidade. Porque aqui, nessa regra de atualização, já deu para perceber, eu tentei com bem calma, para vocês perceberem que quando o exemplo é classificado corretamente, não é isso? Aí, o peso dele é diminuído. Está certo? Bem, dito tudo isso, então, o que é que fica para a gente refletir? Se eu tiver, por exemplo, em um determinado caso, uma situação onde eu encontrei um classificador fraco, na tésima iteração, cujo erro total em todo o conjunto de treino foi o epsilon t. Notem que aqui o epsilon é porque eu não achei a mesma letrinha, mas esse epsilon é o mesmo epsilon aqui, do t, certo? Então, o epsilon foi 0.3. Aí, jogando 0.3 aqui, o beta é 0.43. E eu até já vou logo calcular o alfa que vai ser usado mais adiante, que é o log de 1 sobre beta que é 0.85. Mas o fato é que eu quero contrastar. No caso 1, o erro deu 0.3 no conjunto de treino, desculpa. E no caso 2, o erro deu menor. Aí, o que acontece? Quando esse erro aqui deu grande, esse beta, ele acaba sendo um valor aqui maior, já que é monotônico esse crescimento, do que nesse caso aqui. E o alfa, a gente vai ver adiante, ele fica bem maior quando o valor do erro vai caindo. E aí, isso é importante porque no que seria o último passo, quando eu termino as iterações, 1, 2, 3, 4, e eu atingir T, T grande iterações. Ou seja, eu já tenho T grande classificadores fracos que estão aqui. O H de 1, H de 12 e assim por diante. Cada um deles vai ter um peso alfa que vai ser justamente esse cidadão. Então vejam a coerência da coisa. Se porventura o meu classificador fraco, lembrem que esse epsilon era só decorrente da classificação daquele cidadão específico, o classificador fraco. Então, se o erro que ele gera é pequeno, a importância dele é grande. Se o erro é maior, aí ele tem uma importância menor. Então é isso que esse alfa é o papel que ele faz. E aí, se eu pegar todos os alfas, já que são números que não são distribuição de probabilidade, é bom eu definir aqui essa somatória deles, dividido por 2, como sendo limiar entre a minha decisão de ser classe 0 ou classe 1. Está certo? Então, essa é a essência matemática do Adabust. Esse limiar aqui para decidir é quando a gente quer minimizar o erro de classificação. Mas tem alguns cenários, vamos supor que você esteja fazendo o Adabust para detectar um avião inimigo que entra no seu espaço aéreo. Então, haver um falso positivo, ou seja, você alertar, alarmar quando não era um avião, pode ser menos problemático do que um falso negativo. Então, se você deixar de detectar que o avião invadiu o espaço aéreo, talvez seja problema. E aí, essa relação de compromisso que há entre falsos positivos e falsos negativos, a gente pode justamente fazer o controle ajustando esse limiar. Então, só frisando que esse valor específico de limiar aqui é quando você quer minimizar a taxa de classificação. Se você tiver de alguma forma peso diferente para esses erros de falso positivo, negativo, etc., você pode ir ajustando esse limiar. A gente vai ver adiante um exemplo em detecção de face no algoritmo que usa o AdaBush, ele acaba reduzindo esse limiar para fazer uma garantia, ou na verdade aumentando, se não me engano, aumentando esse limiar, fazer uma garantia que funciona com a taxa de falso negativo que ele quer. Tá certo? Então, o AdaBush acaba sendo esse processo e a gente tem um custo computacional maior naquele que seria o passo 2. que os rápidos. Então, o A CIDADE NO BRASIL